E a gente volta a falar do Hospital Regional. Agora a questão é a falta de manutenção nos equipamentos. Uma jovem vilense está há um ano e meio esperando um exame de colonoscopia, que ela já realizou outras vezes na unidade. Agora que foi chamada para realizar o procedimento, ela descobriu que precisa se deslocar até Pirabeiraba, porque no Hans Dietrich Schmidt, os aparelhos para esse tipo de exame estão quebrados. Maria de Lourdes teve câncer de mama, fez a reconstrução de uma delas e há 15 anos está sempre se consultando com especialistas. O monitoramento da saúde é constante. Qualquer incômodo para ela é um sinal de alerta. O que você estava sentindo? Dores abdominais e ressecamento nas fezes, onde eu resolvi que vou procurar um gasto. Aí o doutor pediu para mim a colonoscopia e também endoscopia. Do dia da primeira consulta, já se passou um ano e meio. E ela ainda aguarda para realizar os exames. Segundo Maria de Lourdes, o nome dela não consta na lista de espera para realizar a endoscopia pelo SUS. Já o de colonoscopia, ela precisou passar por um cardiologista para fazer o procedimento sem riscos. Um gasto de quase 500 reais. Ela tem uma dilatação excessiva do músculo do coração e só pode realizar o exame em um hospital. Mais uma vez, ela continuou na espera, enquanto os incômodos foram aliviando com o passar do tempo. Ontem, Maria de Lourdes recebeu uma ligação da Secretaria Municipal de Saúde informando que ela fará a colonoscopia no próximo dia 16. Só que ela vai ter que ir até Pirabeiraba, porque o hospital regional estaria com os dois aparelhos quebrados. Eu sempre fiz no regional. E para mim, lá para o Betesda, é um transtorno. Até porque eu não pego a estrada e eu tenho um pouco de nervoso, tal, tal, né? A aposentada ainda terá que ir até o hospital Betesda nos próximos dias, antes do exame. Como ela não dirige, depende de aplicativos de transporte. Maria de Lourdes simulou os gastos para ir e voltar. 60 reais. Só para buscar os medicamentos e receber as orientações de como se deve preparar para o exame. 60 reais, né? Que é um custo que você, geralmente, você, ah, eu vou fazer tal coisa, vou comprar tal coisa, vou pagar tal coisa. Não, eu vou ter que tirar de lado para poder ir até lá para fazer um exame que eu poderia fazer aqui em Joinville. A minha indignação é por conta de outras pessoas também, tá? Até menos, né? Que tem condições de se locomover. Às vezes tem que ser levada por parentes que não podem ter que deixar coisas de lado. A indignação dela, tenho certeza que é de muitos que nos acompanham agora. Até porque pode parecer que ela está bem e, de fato, ela está. Mas ela teve que recorrer a outros meios para poder não ficar aguardando à mercê do que a minha saúde vai realizar ou vai trazer para mim nesse tempo de demora. Porque um ano e meio para fazer um simples exame é muito tempo. Se ela realmente estivesse com alguma situação grave, ela não teria nem dado a entrevista para a gente hoje, com certeza. E aí fica o questionamento, mais uma vez, né? O que acontece que esses atendimentos estão sendo realizados assim com tanta demora? A gente, é claro, buscou respostas. Entramos em contato com a Secretaria de Estado da Saúde para saber sobre a manutenção dos aparelhos no hospital regional. Mas ainda não tivemos retorno. E em relação ao exame de endoscopia pela Rede Municipal de Saúde, a dona Maria de Lourdes ficou de passar o número do cartão SUS para que a gente possa apurar a situação. Assim que nós tivermos esses dados, nós iremos buscar uma data para saber o que a Prefeitura vai poder realizar para ela também fazer esse exame e resolver essa situação também.